Olá pessoal! Bem-vindos a mais uma semana. Sejam muito bem-vindos a mais uma week, ok? Nós tivemos muito divertido esta semana. Tem muita coisa bacana pra gente. Mas primeiro, como foi o seu weekend? Como foi o seu weekend? Você dormiu? Você jogou? Ok? It was good, was bad. Very, very good. So, how are you today? Happy? Not happy? Awesome! So, today, we're going to talk about something you miss a lot. Eu sei que vocês estão com muitas saudades, ok? We are talking about the school. Very, very good. I miss so much the school. Eu tenho muita, muita falta da nossa rotina in the school, lá na escola, alright? So, we are going to talk about this. Qual your favorite subject? O que você gosta mais de fazer na school, ok? E também vamos ver um pouco da school do Tom. The Tom School. O que ele faz na school dele? Quais são as matérias? What's his favorite subject? Que horário que é as matérias, ok? Então, tudo isso a gente vai ver today. Let's go! Very, very good, guys. Então, vamos lá. Open your books on page 14. Essa page right here, ok? I'm gonna give you 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Very, very good. Aqui na page number 14, we have my school day. Que o Tom vai falar um pouquinho do school day dele pra gente. Como é que é a rotina dele, ok? So, let's watch the movie. Unit 2. My school day. Today is Tuesday. And it's half past 8. It's time for school. I like school. Do you like school? Let's go, Tom. Bye! Very well. Unit 2. Say. Today is Tuesday, ok? Então, ele vai falar sobre a Tuesday. Teacher, qual que é o Tuesday? Let's see the days of the week. We have Sunday. Repeat. Sunday. Very good. Monday, que é a nossa segunda-feira, alright? Monday. Then, we have very, very good. Tuesday. Then, Wednesday. Very good. Thursday. Friday, que é a nossa sexta-feira, right? And Saturday. Muitas pessoas acham que o Monday é o primeiro dia da semana, mas o primeiro é o Sunday, ok? Don't forget about it. Very, very good. Então, vamos lá. Aqui no Tuesday, a gente tem algumas activities. You see? 1, 2, 3, 4, 5. Qual dessas classes aqui vocês conhecem? Qual vocês acham que são essas daqui? Hmm, tell me. What do you think of this? This is easy, right? Very, very good. Vamos descobrir quais são as activities do Tom. Pay attention. Qual que é a maths? 1, 2, 3, 4, or 5? What do you think? Maths, aquela que a gente mexe com os números. 1, plus 2, plus 4. Qual que é a maths? Very, very good. Number 1. Então, vocês vão point qual que é. Vocês vão me apontar qual que é a maths. Number 1. Very good. Vamos lá. 2, English. Very, very easy. English. You see number? 2, he likes English. What about you? Do you like English? English? Very, very good. I love English. 3, music. See? Music. What's the number of the music? Number 3. He's playing music. Very good. Do you like music? Yes? I love music. I like to play guitar. What about you? Do you play any instrument? Você toca algum instrumento? Very, very good. 4, History. Number 4. We have history. You see? History here. Number 4. Aquela que a gente estuda. The history of the world. A história do nosso planeta, do nosso país, ok? About our country, our city. Very good. 5. Lunch. Very good. Aquela hora que we all love lunch, right? Que a gente para pra comer aquele nosso lanchinho maravilhoso. We have lunch. Repeat. Lunch. Very, very good. And here we have the break. Repeat. Break time. You see? Break time. Deixa eu mostrar to you. The break time. Very good. The time that we play. Que a gente adora também. We play football. We play with dolls, ok? So, pay attention. Aqui, a aula de maths. Start what hour? Que hora que começa a aula de maths? Tell me. You see here? Start at 9 o'clock. So, repeat. 9 o'clock. Very, very good. A aula de English start at? Very good. 10 o'clock. Repeat. 10 o'clock. Very, very good. Depois da English class, depois da English class, o que que a gente tem? Very good. The break time que começa as, starts at 10.30. Repeat. 10.30. Very, very good. Then we have the music class at 11, right? 10 plus 1, 11 o'clock. Here, number 4. The story class. Start at? 12 o'clock. Very, very good. And the lunch. The time that we stop to eat. Aquela hora que a gente para pra fazer aquele lanchinho gostoso. It starts at 12.30. Very, very good. So, we have the hour and the classes. Now, pay attention. We're going to see the talk of the two colleagues. Os dois coleguinhas estão em conversa. Let's pay attention. listening 33. Listen and repeat. Tuesday. Remember the day of the week? We have here Tuesday. Repeat. Tuesday. Very, very good. Vamos descobrir as matérias que ele tem em Tuesday. We've got maths, art and science. We haven't got PE. Very good. So, repeat. We've got maths, é uma das matérias, art and science. A gente também tem science junto com o English. Remember? Que a gente tem nas lives. Very good. And we haven't got PE. You see? Repeat. We haven't got PE. Very, very good. What about Friday? O que será que eles têm na Friday? Repeat. Friday. Very, very good. Vamos lá. We've got English, maths and music. Quais são as matérias que eles têm? Very, very good. English, maths and music. Repeat. We've got English, maths and music. Very, very good. What about you? What do you have? Vamos descobrir together? Let's go. Good job, guys. Agora que a gente já viu a routine do Tom, quais são os subjects que ele tem, quais os que a gente tem aqui que não tem lá. Então, agora que a gente conhece tudo, he has a question for you. Ele tem uma perguntinha pra você que está bem right here. Very, very, very good. What's your favorite subject? What's your favorite subject? I love English. My favorite subject is English. Qual que é a sua matéria favorita? What's your favorite subject? Então, vocês vão deixar todos os comentários down here. Qual que é a sua favorite subject? Can be V, can be art, can be English, right? So, what's your favorite subject? My favorite subject is... Ok? Então, deixa aqui nos comentários, what's your favorite subject? E não esqueçam também, Tomorrow, o Tom, tem uma great song to us. Ele tem uma música muito bacana e um vídeo muito, muito legal pra mostrar pra gente. Então, não deixe de assistir o vídeo de Tomorrow, ok? O nosso próximo vídeo, de acordo com a sequência. E, see you later! Bye, bye, guys!